Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Voz Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano. Música Sítio Coisa Nossa, localizado em Sapucaia, Marilândia. Um lugar aprazível, onde o visitante pode se divertir, relaxar e estar em contato direto com a natureza. Ambiente familiar e com estrutura pronta para te receber. Música Paisagem, restaurante com inúmeros pratos, inclusive moquecas deliciosas. Um lugar que agrada toda a família e que agora conta também com chalés. Tudo pensado e realizado com muito carinho. Cama de casal e beliche, frigobar, ar-condicionado, TV, interfone e muito mais. E claro que essa novidade merece comemoração. A noite de inauguração foi recheada de alegria e de muita música ao som de J. Júnior e Júnior Ávila. Música Bom, o sítio Coisa Nossa é um ótimo lugar para estar passando com a família. Um ambiente agradável. Além do ambiente agradável, existem várias coisas aqui que é uma delícia. Principalmente a questão da moqueca, peixe, ter a lagoa. Um ambiente muito legal aqui. Muito bacana. E o que você achou dessa novidade agora de eles estarem oferecendo os chalés? O chalé é uma outra oportunidade muito grande, bacana, porque além de você vir e curtir aqui o ambiente, você vai ter uma oportunidade de ficar também com a sua família e curtir esse paraíso, que é o sítio Coisa Nossa. Você é de Colatina, está sempre aqui, né? Com certeza. Desde o início eu acompanho esse sítio e cada dia mais só crescendo, crescendo, porque é um lugar maravilhoso. Mulheres bonitas, antenadas e de muito bom gosto também frequentam o sítio Coisa Nossa. Aqui comigo uma galerinha bacana que está aqui prestigiando esta noite de inauguração dos chalés. Como é vir para o sítio Coisa Nossa e por que você vem para cá, Bernadette? Olha, vir para o sítio Coisa Nossa é muito bom, porque a gente vem para cá com a família, a gente chega aqui e é um ambiente muito agradável, um ambiente gostoso, principalmente por causa das nossas amigas todas que estão aqui, os amigos. E a gente vem mais com a família, porque é um lugar familiar, lugar tranquilo, em contato com a natureza, um lugar que a gente fica muito bem, vai embora relaxado. Muito legal. Pois é, e além do espaço, o cardápio daqui eu já percebi que é delicioso, você também deve saborear. É, o cardápio dele é bem atrativo, sem contar o carro-chefe, é o filézinho de tilápia, que não podemos deixar de prestigiar. Muito bom, por sinal. A cerveja muito gelada. A mulherada é animada, você também está sempre por aqui, né? O que você achou dessa novidade? Agora ter chalés à sua disposição. Eu já quero, já combinei com o meu marido e nós passarmos uma noite aqui, bem sozinhos, né? Deve ser muito bom. É romântico, né? Vamos experimentar, né? Com certeza. Pois é, e a gata aqui, que está assim brilhando na noite, iluminando todo mundo, também está gostando da festa? Com certeza. Se de coisa nossa é tudo de bom. Melhor. Agora comigo, duas lindas mulheres, uma morena e uma loira, é a Mariana e a Lara Vermelho. Elas são filhas do Gilson, né? Proprietário do sítio Coisa Nossa. E elas também são bem responsáveis aqui pelo projeto, estão orgulhosas, né? Pela fase que esse empreendimento está vivendo. A Mariana vai poder nos contar como foi, né? Esse projeto, como foi começar. Que há pouco mais de dois anos, vocês começaram o sítio, apaixonaram colatinenses, pessoas de Marilândia e de outras cidades. O que vocês têm a oferecer? Como foi começar esse projeto? A gente começou pensando no público da cidade, né? Que vem pra cá pra relaxar, o nosso ambiente é voltado mais pro campo, né? Pra pessoa vir relaxar, curtir a natureza. Nosso cardápio também está bem variado, né? Oferece muquecas, poções de peixe frito. A gente oferece aí a tilápia, né? Que é o carro-chefe do restaurante. E o pessoal está aceitando. Está aceitando e muito. Já ouvi falar muito bem do sítio Coisa Nossa. E a partir de agora, né, Lara? Com essa super novidade, que inclusive é a sua responsabilidade. Como é? Conta pra gente dos chalés. Como vai ser essa novidade que todo mundo está abraçando? Então, o chalé é uma novidade. A gente está com uma expectativa muito boa de agradar os clientes. É um lugar bem tranquilo. O cliente vai poder vir, passar o fim de semana, relaxar e aproveitar também a comida gostosa do sítio. E quem quiser informações, é só ligar? É só ligar pro 99874319 e também pode adicionar o Face do Sítio Coisa Nossa. Pois é, está tudo à sua disposição. Aqui em Sapucaia, Marilândia, bem pertinho, né, de Colatina, bem pertinho de tudo. Um lugar aconchegante, lindo e realmente encantador. E é por isso que nessa noite mais que especial, está sendo festejada, né, essa inauguração tão especial. Se você quer se encantar em um ambiente delicioso, lindo, pertinho da natureza e também pertinho de Colatina, O endereço perfeito é o sítio Coisa Nossa, chalés, restaurante e a tranquilidade que você merece. Em Sapucaia, Marilândia. Realte o que você tem de melhor, num espaço aconchegante, onde você encontra produtos de qualidade, com atendimento diferenciado. Isso somente no Espaço VIP Salão Estética, onde você é a estrela. Atravessa Túlio Margoto, número 9, no centro, próximo ao Bradesco, 3722-1977. Conforto, sabor e qualidade são apenas alguns dos ingredientes que fazem a Cantina Gaviorno ser o endereço perfeito para você que quer aproveitar o bom da vida, pratos variados, horário diferenciado, entrega de marmitex no centro da cidade e ainda um buffet à sua disposição e o lugar ideal para você realizar sua festa. Ligue 3722-5994 e conheça nossos serviços. Cantina Gaviorno, Avenida Getúlio Vargas, centro de Colatina. Fique em dia com a sua saúde na Academia Oxigênio. Academia Oxigênio. Você e sua saúde em forma.